Deixa eu ir lá ver AHHHHH! Está aqui! Está aqui! Eu estou a ouvir brunos! Eu estou a ouvir brunos! Vou escrever no Ouija Opa que merda Olha está a mexer com pratos! Está a mexer com pratos! Ai o caralho! Ok, então temos que ir Temos que ir à descrição e ver quais é que mexem com objetos Ele mexeu com os pratos Então vamos para dentro Vamos embora Foda-se! Ele está me chegando mesmo! Está alguém a abrir portas? Está alguém a abrir portas? Ui a Kimbind está alguém a abrir portas se não é nenhum de vocês! Oh amigo! Estamos a chegar Ai o caralho! Vamos buscar outros cenas Olha vamos buscar outros cenas para falar Olá Mr.River Ah eu ouvi portas a bater outra vez! Eu também a ouvi quando estava ai! Isto é que eu estou a dizer! Não mando a f*** Olha uma coisa! Tens aqui o Acid, não estava contigo Estava, dá cá! Humm! Pá! Quando me diga onde os tuco! Iroq! Não há até um perigo! Pronto! F***! Então é para ir para onde? Para a base? Não! Não é para a favela? Eu tenho dois milhões para lavar? Sim! É para lavar o dinheiro! Eu tenho dois milhões aqui! Bora! Bora! Vamos! 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 Olá bem! Não percebo! E está gravado! Falou bem! Eu que não devia! Mish! Veio lá se te recebeste uma container! Não! Deixe-te uma AR! Alô! O que é que se passou? Que eu não me lembro! O que? Estou meio um bocado esquecido! Deixe-te uma arma da moina! Já te apareceu! Uma arma da moina? Deixe-te uma AR! Quando estávamos presos na sala de aula... Tu assim sabes! Em claro! A grande felicidade do giro! Eu fico toda nervosa com tudo! Eu acho que é uma merda! Não sei! Vou deixar merda! At least já vamos! Olha! Eu acho que não é por causa dos passos! Porque eu ouvi passos quando estava preso... Eu não estou. Ele estava dentro do meu armário! Não está dentro do meu armário! Ela estourou dentro do meu armário! Oh não! Estou a perder a luz da lanterna! Tu é声 элемência! shortcuts! Eu estou aqui! Eu aqui! FUJA! 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 Eu toquei! Não, ai não morreu! Não, não morreu! Não, não morreu! Não! Eu dei uma morte! Eu dei uma morte! Eu dei uma morte! Eu não aguento! Ela morreu! Eu não consigo morrer! Já foi! Ai, já morreu! Ai! Puta! Welcome, o caralho! Welcome! O grande caralho! O grande caralho! O grande caralho! Ai, foi ruim! O grande caralho! Ela pegou-me por trás! Como é que sim? Como é que ela tipo foi de trás de mim? O nome é Diana! Porquê é de 4? Porquê é de 4? Porquê é de 4? O que 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 é de 4? Ai ai ai! Olá! Toma lá no cu! O que é de 4? Aaaaaaaaaaah! O que é de 4? Ah, pelo menos tem seguro. Claro, tem todos seguros, é tudo legal. O que é isto? Já que estamos. Espera aí, deixa-me tirar daqui. Não era aqui, mete-me lá no sítio. Calma, não, tu marcaste as bombas. Não, 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 não. Era eu, era eu, era o tempo desmarcado, era eu. Ah, então marquei lá. Já está? Olha, está-se a mejar toda a rir-de. Espera aí que tem que fechar a porta. Estamos bem, é para trás, é para trás. Olha aí. Ah, agora vão. Foda-se. Sim, porque ele ontem passou uma multa errada e ele disse-me assim. Depois eu dou o teu dinheiro e eu tomo que deves. Agora quando eu vi nisso, agora paga o que deves. Foda-se, tão bom. Ai, o caralho. Minha mãe ligou-me com as 32 BRs aqui no core. Vamos buscar mais as xixas. Tem que ser mais... Give us a sign. Não. Foda-se, filha de puta. Foda-se, puta que pariu. Ah, já tirei o som. Go away. Ela disse go away. Ela disse go away. Eu não estou a testar muito. Não, não, não. Mano. Laguei-me toda. Não, não, não. Ai, não, não, meu Deus. Olha. Mano, laguei toda. Caguei-me toda. Mãe, não tem medo. Nível 4. Ok, eu vou... Olha, 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 olha. Eu vou por... Olha, olha, olha. Desculpe-se. Desculpe-se. Tio, tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Tio. Ei, mano, o que é isto, mano? Ah mano, o que é isto? Ele bateu no teclado Ah Eu